Então, a curva muito fechada. Fechada. A giratória, primeira direita. É legal. Muito legal. Valeu a pena. Valeu muito. Bom demais. Eu tinha andado numa lá no Brasil, mas não dava andar assim. Não dava. Para dar o outro atrás do outro. Isso é legal. É. Asterbio. Agora, a giratória, segunda. Segunda à direita. 4,30. Aqui, devagar. Devagar, devagar. É um carro atrás. Não, tem um carro. Segundo. Acelera, toma. Não, tem um carro. Não, não. Não, não. Bom demais! Ataqueca reduzida! Ataqueca 1! Vamos assim, vamos a outra acelerada para vocês. Tem água que eu gostei muito. Vamos a primeira carreira. Vamos voltar na loja e vamos à esquerda. Vocês vão aqui a primeira carreira. A gente devaga mais. Depois da curva, para o carro. Depois da curva, para o carro. Para aqui na frente. Agora. Uhul! Ha, 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 ha! Caraca! Caraca! Ha, 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 ha! Caraca! Trio frio. Trio. Where is. 트가 que se olhou. Trio. Trio. Vamos lá. Agora, a diretória, vamos voltar. Voltar, ok. De onde vindo vocês do Brasil? É, Espírito Santo. Fica ao lado do Rio de Janeiro. Aqui tem um bom motorista. Aqui tem outra gente que não está assim bom. A verdade, tem um russo, tem outra... Ah, a polícia na frente. Bora pra lá. Ah, não vamos sair direito. Tem um carro na fronteira. Acelera. Máquina. Puta, caramba. Se vocês querem agora... Não, tem um... Tem um bici. Agora, eu mostrei que tem uma bicicleta que vem na frente. Então, com a bicicleta, vocês podem acelerar, podem passar. Pra passar? Pra. Tá fácil passar. Parar aqui. Brutal. Vai agora. Agora, diretória na frente. Agora, o momento devagar. Devagarinho. Até se eu costuma mal. E vai. Olha! Aqui faz a volta e é reto. Aqui faz a volta e reto.